O dia que eu conheci os jogadores do Amazonas FC. Eu tava indo trabalhar no passado em Roraima e parei em Brasília, no aeroporto, antes de pegar um voo pra lá. Foi aí então que no mesmo voo que eu tava, eu encontrei a delegação inteira do Amazonas FC. Aqui vai gol, vai ter dança. Qual vai ser a música, Vitinho? Desenrola, bate, joga ali. Ele estava indo jogar contra o São Raimundo lá em Roraima, nesse estádio aqui, o Canarinho, pela Série D do Brasileirão. E aí, eu e meu pai começamos a trocar ideia com os jogadores e pedimos a camisa. Só que eles não tinham pra entregar ali na hora. Mas agora vem a parte da hora mesmo. Os caras iam ficar simplesmente hospedados no mesmo hotel que o Leozinho FC. E depois de um dia, eu encontrei eles de novo lá no hotel. E foi então que essa camisa veio. Fiquei muito feliz pelo acesso deles à Série B. Todos os jogadores da comissão técnica me trataram muito bem. Desejo todo sucesso do mundo pro Amazonas FC. Se você quer saber a história deles, tem um vídeo aqui no canal. Segue aí, Leozinho FC.